Oi pessoal, estou aqui em frente ao condomínio, meu condomínio, coloquei o nome do meu marido, condomínio residencial Sebastião, eu coloquei o nome dele, achei mais prático, aqui está a caixa de água, padrões de energia para cada apartamento, as caixinhas do correio, aqui eu plantei essa linda planta, olha que charme, plantei coqueirinho, e agora eu vou entrar aqui dentro do condomínio para vocês verem, está o número do meu telefone, do meu whatsapp, vou entrar aqui para vocês verem que charme, aqui dentro eu pedi para pôr a plaquinha, atenção, mantenha o portão sempre fechado para sua melhor segurança, obrigada, ali estão as garagens, onde os inquilinos colocam os carros, e aqui dentro eu fiz esse espaço aqui, um espaço verde, plantei uma flor linda lá, e um espaço verde, aqui dentro do condomínio. Aqui eu fiz uma área, porque o pessoal gosta muito de tomar tereré, sentar à tarde, tomar um chá, chá da tarde, aqui eles fazem bastante plantas, eu tirei porque aqui no condomínio mora muitas, às vezes pode morar muitas crianças, eles têm espaço também para brincar com a terra, esta árvore, aí deixei esse espaço onde eu joguei a areia, bastante areia, lá está a garagem, aqui dentro. Aqui foi um morador que morou aqui, que fez esse joguei. Olha que charme. Ali eu deixei um espaço, alguém interessar fazer uma horta, alguma coisa, eu deixei aquele espaço, aqui já teve morador que morou aqui, que plantou cebolinha, salsa. Aqui é um espaço bem bonito, verde. Aqui pode ver os apartamentos ao fundo, cada um tem sua cor, cada um tem sua lavanderia, aqui é tudo individual, aqui tem uns lugares por carro, por moto, excleta, lá estão todos eles. Cada um eu fiz de uma cor, cada um tchan. Olha, olha, são sete apartamentos, aqui o escasso aqui, bem largo também, é tudo individual, eles têm sua lavanderia, eles têm o lugar deles. Um de uma cor, aqui está o verde. Aqui está o primeiro, o número um, tudo blindex, e lá no fundo vai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um pouco aqui do condomínio. Você coloca as antenas. Todos têm sua antena, tem internet, tem TV, tudo aqui no condomínio. Este é um espaço que eu fiz para alugar. Onde eu estou tem verde, né? Onde eu estou tem um pouco do verde. Essa flor linda. Aqui é aquelas fossas onde esses canos aqui, vai para os filtros. E lá na frente tem outra fossa que recebe a água toda limpa. Aqui para vocês verem. Essa fossa. Uma é gordura, um vem dos banheiros e o outro vem da lavanderia. Aí quando chega nesses quatro filtros, ele filtra e tem outra fossa lá na frente que recebe tudo já filtrado. Tudo já tem o carvão, né? Que ele fica. Aqui uma flor. Ela dá uma flor branca. Ainda não tem. Linda, linda, linda. Eu ganho a muda de uma amiga. E aqui está um coqueirinho que foi presente de uma menina que o esposo dela trabalhou aqui. Ela deu esse coqueirinho de presente para mim. A mudinha. E durante a construção que eu plantei, aí eu deixei bem cuidado para poder ter esse espaço verde aqui. Eu achei necessário ter um espaço verde. Esse espaço aqui ficou para eles fazerem churrasco, fazer um evento, aquela parede ali. Colocam um painel. Alguma criança fazer aniversário. E aí deixei esse espaço aqui para... Eles com certeza fizeram alguma coisa para essa semana que ainda não está arrumadinho. A gente tem todo esse espaço aqui. Tem as paredes. Caso eles queiram, né? Fazer algum painel ou alguma coisa. Tem essa área. Lá na frente está outro apartamento. Aqui dentro são sete apartamentos. Que eu fiz com muito carinho, muito esforço. Aqui tem mais um espaço onde as pessoas podem sentar aqui, bater um papinho à tarde. Lá estão as caixinhas de correio. Toda parte elétrica, tudo coberto, tudo armadinho, tampado. Eu agradeço a Deus pelo tempo que eu fiquei aqui junto com os engenheiros, com os mestres de obra, pedreiros. Era uma galera trabalhando. Pintores, eletricistas, olegistas, engenheiros, mestres de obra. O pessoal que veio fazer a fossa para mim. A fossa fica ali, né? E foi uma equipe que trabalhou aqui. Eu passava as minhas tardes todas aqui com eles. Porque eu tinha que estar junto para poder precisar das compras. Fui atrás de algum papel, algum documento. E aí está, um pouco do condomínio. Eu fico feliz, né? Que tudo foi também com esforço, trabalho do meu marido. Tudo isso aqui, se não fosse ele, não existiria. Aqui está o nosso condomínio. Condomínio Sebastião. Que é o nome dele. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus. Aqui é um pouco do nosso espaço. Onde eu estou, eu tenho o verdinho comigo. Um apartamento. Tem algumas coisas aqui de um morador que ele está tirando. Já alugamos para outro. Aqui é um pouco dele. Nós queremos... ... ... ... Obrigado.